Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a Nioh, ou Nioh, qualquer coisa assim. É um jogo RPG, é um jogo estilo RPG, muito à semelhança do Dark Souls. Nós vamos ter que, com o passar da história, que a evolução do... E que a evolução da nossa personagem, vamos apanhando armas, vamos evoluindo armas, os nossos equipamentos, não sei se vamos ter posições ou não, possivelmente vamos ter também. Isto é um jogo que tem a Team Ninja envolvido, portanto, a princípio deve ser engraçado. Eu vou apanhar aqui um novo jogo. Nós vamos jogar como um samurai na Segunda Grande Guerra da China, Chinas, qualquer coisa assim. Não sei ainda, no extremo oriente, situa-se Zimpango, terra repleta de palácios dourados e joias cintilantes. Não sei ainda qual é que vai ser o nosso papel na história, mas vamos ver. Com o Black Kang, governante do Império Mongol, nível para lá um grande exército, mas os guerreiros do Zimpango utilizaram pedras milagrosas para ganhar uma forte defesa. Ok, então também vamos ter certas pedras, possivelmente para evoluir os nossos equipamentos. Amarita. 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 Então, este aqui é a Pedra Preciosa? Alguns chamam-la de pedra milagrosa. Pedra Preciosa, Pedra Preciosa, Pedra Pilosofão. Pedra Filósofa. É bonita. Uma pessoa lá dentro. A Queen da Inglaterra resta em combate. Como assim? A Queen da Inglaterra resta em combate. A Queen da Inglaterra está em combate. Udia, a Queen da Inglaterra resta em combate. A Queen da Inglaterra, em combate. Onde está a Sua? A Queen da Inglaterra está em combate. A Queen da Inglaterra seja o território e a alquímia. Me이죠, como nós, encontram a Rita por eles. Eeeeeeeeh. Com esse poder, conseguimos derrotar a Armada Invincible Espanhola. E agora é espanhol para manter a Armada Invincible em segredo. Pelo Rei Guilherme I para manter Londres em salvo. Desde então tem vindo de ser usada para prisão para traidores. Como causa isso é criminoso. Então nós vamos estar aqui. Os Londres acreditam que se os coros e o início do triângulo nascer, a torre que iria Londres seria destruída. Será que começamos cá dentro? Então estamos presos? Ah! Pum! Então se calhar estamos presos, não é? Ah! Ok! Hum! Estamos indo para as mesmorras, portanto estamos meio um bocado a entre. Acho seguro para o caraças. Olá! O que? O que? O que é esse cara? Parece que a morte não quer ir me avantar. A morte está coza. Parece que a morte não pode me apelar. Ah! O que é esse cara? Parece que a morte não pareça me apelar. É que ele não está prendendo. La vez é doido! O que? O que? Porquê aonde? Por aqui? Ah, posso vir a porta? A porta não, a parede. Oh! Oi! Olá! Vê! Investigar! Correr para manter. Deveria ter fechido quando tinhas tanto. Correr para manter. Ah, fixe! Opa! Será que eu consigo lutar contra o gajo? Juuu! Ha, ha, ha! Oh, cara! Consegui dar pra outra peça e essa merda não? Olha, já foi! Qual que é merda? Livro desse... Ah, se não soltar, só dava um suqueito. Pup, pup, puc, puc. Vamos lá. Ok, mais perto. Oh! Ha, 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 ha! Oh, eu acho que é sem estamina! Oh! Está quieto, pá! Ok, já percebi. O truque aqui é... Desviar só. Oi, toma! Dá-lhe a pera! Olha uma arma! Nice! Como é que apanha a arma? Como é que apanha... Ui! Ah, isso esquiva. Ok. Cai mais. O que é isso? Ah, chave da mesmorra! Ah, estou a precisar de matar o gajo, não é? Onde é que é saída? É para ali? Vamos ver. Ah, o que é corre? Aqui há. Tururururu! Abrir! Ah! Estou a saída para aqui! Como é que eu ponho a espada? Devia dar para pôr, não era? Ok, o que é isto? Baú! Ou pontapé, quer? Hum! Apanhada! Mas não dá para pôr RT para mudar atalho! Ah! O que é isto? O que é isto? R T! Onde é que é a merda do RT aqui? Não dá para pôr Homem. Não dá para nada! Está bem. Vamos em frente. Espera aí. Deve dar não é? Ahhhh! O que é isto? Subiar? Hum... Sultar. Curvar. Pláudir... желar, percebi que dava para aparecer as cenas do jogo. Está bem. Uu! Não dá, mas tenha que amá-lo... Hih... O meu estado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espedinha! Toma! Atenção do tronco! Muito bem! E lá! E um comédio! Sim senhor! Então... Deve estar né? Para baixo? Deve ser! Não tens mais nada? O que é isto? Memórias! Ataque rápido! Ah! Ataque forte! Afinal conseguimos fazer um ataque forte! Correr! Fixar o alvo! Ok! Para dentro! Intens e utilizar itens! Tudo bem! Estamos! Wow! Aqui meio... Meio... Samurai! Espera ai! Deixa-me tirar a arma! Ah! E depois posso pôr... Posso pôr a arma... Posso guardar? Não! Ah! Ok! Então vá! Deixa-me com a arma! Não dá para guardar a arma! Oh! Consigo defender! A gente vai sempre com a arma posta! Quer saber! Uh! Tens ali um gajo! Não queima nada! Não! Sempre é escuro! Shhh! Boca merda! Está lá outra frente! Ops! Ah! Tenho que ir tratar daquele gajo! Se não estou a sentir! Uuuu! Tá lixado esta merda! Ops! Ops! Ha! Pois é! Quem é o melhor! Ah! Pois é! E tu? Oi! Caraças! Oh ma! Ah! Há bocado é que me apanharam de surpresa! Eu estava distraído! Se não vocês iam ver o que é que eu vos fazia! O mesmo que fiz agora, eu arrebentávamos todos! O que é que temos que ir? Ah! Ui! 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 Faz logo! Faz logo! Uaaaaaah! Morreram! Ui! 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 Tá aqui o gás dentro! Ui! Aconteceria e isto? Uu! Cando fomo esconder como aная ofechorapeita Sim! Graças! Boa! Boa! A pouco! A pouco! Apenha isso! O que é isso? Remédio! Boa! Apenha remédio! Apenha todo! Calças! Calças! Não temos! Já temos! Por aqui! Um buraco! Para o buraco! Nascer o buraco é sempre bom! É muito bom! Ok! Mais as minhas morras! Deve ser para ali! Aquilo é o que? Um saver? Marca mula! O que? Isso é o que? Deve ser um saver! Reza ali a bolinha e tal! Está aqui meio coisa! Muito mal ali! Para aqui! Ok! Olha um ulti! Vamos abrir! Ora! Rook! What the fuck? Rooka na! Rooka na mala! O que é isso? Tem que mudar de armas! RB! Corpo a corpo! De tiro! Tem armas de tiro! Tem armas de tiro! Se calhar não né! Espada bastarda! Oh! 81! 81 limpa! Ah! É um bastão! Não sei se gosto disto! Mas vá! Vamos ver! Espada bastarda! Não! Podemos pôr esta! E o que é que temos aqui? Calças! Olha! Aumenta a defesa! Resistência boa! E... Esta é igual! Resistência! Tem menos resistência e tudo! Ah pá! Uhuuu! Caracas! Ok! Tu! Faz o que? A prestado tem que ser aberta para o outro lado! Ok! Fui! Fui! Tive que ficaria muito forte! Agora você tem que ficará um golpe na mão, mas vai ficar bom! Entrago! Entrago! Fui! Entrago! Fui! 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 Meu amor Estúpido né Camelo Peraí o que que eles mudaram Não deram nada Como é que eu mudo ali Ah não mudo nada Caralho eu sempre ouvi gritos Como é que é esta merda Para aqui Onde é o baú Ixi tem uma guia Machado Mas será que eu posso pôr machado Machado Puta quieto Boa Danos físicos Melhor ainda Corpo a corpo Uuuu carai Demaça rafada anelos Olha são amarelos Peraí o machado Mas fica com o outro nas costas Não é mesmo Peraí não tinha posto machado Ah LT LT Só não tem nada Ah puta que pariu pá Eu quero machado Eu quero machado Não peraí Ahm Se eu quiser assim Ah ok E assim Mas eu não sei como é que eu mudo Ok isto muda ali Machado é um bocadinho lento Não sei se vou gostar Acho que ele não defende Acho que ele não defende Tem que me esquivar né Se ele não defende tem que me esquivar Ok Mas também defende o machado Hum Não sei se gosto disto Acho que ele não defende Tem que me esquivar né Se ele não defende tem que me esquivar Ah está logo em dentro A morte do líder do japonês Vai gerar uma guerra E uma ótima oportunidade Para adquirir uma guerra Amrita Amrita Uma vez que as execuções de amanhã Temos as mãos em um compass Que nos levará a aquela Amrita Com o suficiente Amrita Podemos subterrar a Espanha Talvez mesmo o mundo Ha 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 O dia em que a Inglaterra é dominada Mas a nossa querida Que pensa de Amrita Como nada mais do que de ouro Ou gemstones Nós devemos encontrar-os Antes de nossas rivalidades Ok Edward Kelly Você irá para Japan Parece que estaria morto Para manter a guerra Cinzentos Cuos braços todos marados Não podemos ganhar Amrita Se o sangue não flui Posso ir embora ou não? Já vimos, já vimos tudo Ei Oi! Quem é você? Ninguém! Ah, tão somente Olá Alô? Como vai? Ui, ganha-me. Muito bem, pegar aqui o Lutzinho. Vamos mais à frente, ver o que aqui há. Nada aqui, ui, aqui saída. Pode cheirar aí? Não. Não. Será é, né? Pois não estou no... Aqui não há nada. Um baú, pois é, pois é. O que é que eu estou falando? Ah, um chapéu. Temos um chapéu. Atenção de cabeça. E o que é que tínhamos mais? O que é isto? Ah, nice. Estamos a ficar fortes. Podemos pôr mais coisas aqui. Podemos pôr uma pedra para lhes atirar à cabeça. Uau. 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 Ah, se calhar dá a ver tipo para atirar e os gajos... Os gajos vão à vidinha deles e a gente passa, né? Para não termos de estar sempre para lutar. Ora, vamos embora. Já se faz tarde. Ora, temos que descer. É bom, daqui. Ok. Uuuu. Pode ser mais? Ah, mas espera aí. Deixa eu ver o que é que há aqui. Ah, temos ali um guarda. Vamos ver, as guardas são importantes. Estão de coisas boas. Ah. Opa. Ok. Não é uma manada? É só o guarda? Ah, agora já podemos abrir a porta. Ok. No caso, temos que voltar pelo outro lado. Pois, pois é. Já podemos ir aqui salvar. Haha. Boa. Faz aí um bocadinho. Bora. Vamos embora. Alô. Alô. Paraças. Mas eu salvo e aparecem-me os gajos outra vez. Está bem. Pronto. Alô. Ost. Boa. Mais um calhau. Um cabrão no calhau. Um cabrão no calhau. Ok. Vamos descer, não é? Vamos lá descer. Mas o objectivo não era fugido? Mas morra. Então aí descemos? Oh, caralho. Onde é que estamos? Não sei. A manada está escura. Boa. Temos de escutar. Boa. 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 Boa boa boa. está ali vou aqui pausa vamos lá ativendo o tempo ui 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 este este armadura será que vou ficar com uma armadura fixe ah não ah que puta do caraças pa que a merda bomba bomba chafadotes ok sim agora vamos lá vamos lá outra vez é pa ainda por cima estão os dois juntos oh caraças está lá o 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